Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Mais um Tá Ligado chegando aí na sua hora do almoço, então faça o convite, vem comigo que a gente vai falar de Clube Atlético Paranaense, o atual finalista da Copa Sul-Americana, o atual semifinalista da Copa do Brasil e o time muito abaixo das expectativas no Campeonato Brasileiro, a questão é, não dá para jogar só Copas, o Atlético volta a campo amanhã no sábado, vai enfrentar a equipe do Fortaleza, a boa equipe do Fortaleza, não sabendo ainda se pegamos titulares do lado de lá, se pegamos reservas do lado de lá, a tendência é que o Atlético atua e com sua equipe alternativa, pensando já no confronto da quarta-feira que vem, onde o Atlético vai buscar a classificação depois de um ótimo jogo na linha da baixada, agora o desafio contra o Flamengo é no Maracanã, mas óbvio, primeiro aqui no Três Pontos também, pensaremos no jogo contra o Fortaleza, e fazendo uma suposição, fazendo um palpite que vamos atuar com a maioria dos jogadores reservas, e a tendência é realmente essa, que a gente olhe e veja por um ou outro titular se acontecer, eu acho que o Valentim já deixou claro que a tendência é poupar a maioria dos jogadores já no jogo contra o Fluminense, onde ele opta por uma equipe bem mexida e bota os jogadores mais reservas ainda na segunda etapa, sabe, a entrada de Mingotti, a entrada de Jaderson, deixa claro que o foco é realmente tentar passar do Flamengo, se isso for possível, vai ser maravilhoso, vai ser um feito danado, mas o Atlético tem a lembrar que ainda tem o Campeonato Brasileiro e não dá para se afastar da zona de classificação para Libertadores, porque o Atlético saiu do G9, então fica muito atento, de olho aberto, porque, enfim, o campeonato está rodando e parece que o Atlético está parado, mas dentro desse time reserva, a gente já falou mais cedo que pelo menos eu acho um time reserva talentoso, acho um time reserva que tem ali uma base de jovens jogadores que é realmente muito boa, uma base que é o futuro do Atlético daqui a uma, duas temporadas, onde você vê o Jader daqui a uma, duas temporadas? Eu vejo sendo um dos tis destaques, quem sabe na temporada que vem já, o Bissoli, vejo disputando o Vagre com o Babi ali em qualquer momento, seria maravilhoso se o Kelvin conseguisse gerar uma competição maior com o Marcinho ali, o Pedrinho também, sendo o substituto natural do Abner, você tem Zé, você tem Nicolas, jogadores mais rodados, mas também são crias da casa. A questão é, você tem os jovens, é importante você ter esse ar de frescor, esse ar de leveza na sua equipe, mas você precisa pensar também nos jogadores que vão dar sustentação a esses jovens, dos jogadores mais experientes, sabe? Então, se a gente for pensar no time reserva, talvez um Cittadini. A questão é que, com essa situação do Richard, o Cittadini acabou virando titular, ele fez muito por merecer a titularidade depois de uma grande atuação contra o Flamengo. Aí pensa, qual mais jogador pode dar esse ar de equilíbrio a essa equipe alternativa? Eu confesso que eu não sei, cara. Confesso que não me vem nenhum na minha cabeça, levando em consideração também os jogadores que estão numa fase bem ruim, sabe? Eu não gostaria de contar com o Márcio Azevedo. Eu acho que o Fernando Canezinho, ele está já caminhando para esse fim de contrato, já deve estar pensando, pô, qual clube eu vou estar empregado ano que vem? O Carlos Eduardo nem se fala, bem abaixo, apesar de eu ter achado que fez um jogo super ok na última partida que ele entrou. Então, gostaria de ver um time realmente capaz de disputar e com a mínima mentalidade, com a mínima cabeça boa para estar ali num confronto muito complicado. Eu vou bater nessa tecla. Independente de qual time entrar em campo pelo Fortaleza, o Atlético vai pegar um adversário muito qualificado. E o jogador, que eu acho que a torcida do Atlético, ela carrega muita esperança, mas acho que não vem jogando tão bem, é o Pedro Rocha. O Pedro Rocha chega para substituir o Vitinho. Eu acho que o Pedro Rocha, ele dá um azar significativo nessa sua chegada ao Atlético. Porque o Pedro Rocha, na teoria, tinha um encaixe óbvio. Ele deu ponta esquerda no lugar do Vitinho, não se fala nisso, sabe? E a questão é que o esquema tático mudou. O Atlético agora não joga mais com esse 4-2-3-1, com esse trio de meias atrás do centroavante para ter esse ponta esquerda, esse extremo pela esquerda, sabe? O Atlético agora joga com três zagueiros, dois alas, dois volantes, dois meias e um jogador de frente. Então, parece que em alguns momentos, o Pedro Rocha ainda fica esperando que essa vaga na ponta esquerda no time titular surge. Não sei se vai acontecer. Não dá para saber se o Atlético vai mudar a sua estrutura tática novamente nessa altura da temporada. A probabilidade é que não, sabe? E o Pedro Rocha vai ficar fazendo o quê? Vai ficar aceitando ser um reserva? Até mesmo se ele aceite ser um reserva, pode ser, pode ser uma escolha dele. Eu não tenho nada a ver com a ambição que o Pedro Rocha tem ali nos seus planos de carreira. A questão é que mesmo no time reserva, mesmo a gente falando de uma estrutura bem modificada do time do Atlético, uma escalação alternativa, o Pedro não vem chamando a responsabilidade. O Pedro não vem sendo essa referência que se imagina. Porque quando você vê, olha, Bento, Nicolas, Porfasson, Zé Ivaldo, Kelvin, Juninho, Christian, Pedrinho, Jader, Bissoli e Pedro Rocha. Qual é o grande jogador? Qual é o jogador mais conhecido? Qual é o jogador mais cascudo? É o Pedro, cara. É o Pedro, sabe? Então, para esse jogo contra o Fortaleza, sim, eu que fui um dos grandes defensores da vida do Pedro Rocha, espero o Pedro Rocha entregando mais. Espero o Pedro Rocha sendo mais protagonista, sendo mais o cara do Campeonato Brasileiro, sabe? Eu sempre lembro do Palmeiras de 2018, quando eu falo de times que estão dividindo as ações, porque o Palmeiras conseguiu ser campeão brasileiro, chegou na semifinal da Libertadores e o Filipão separou dois grupos, sabe? Eu acho que se a gente botasse isso na cabeça, o Pedro Rocha seria o cara de um contra um, seria o cara que é capaz de dar mais potência a esse time B do Atlético, sabe? A esse time do Campeonato Brasileiro. Porque é um jogador, vamos falar das características do Pedro Rocha, é um jogador extremamente habilidoso, tem um contra um pra cacete, seja por dentro, seja por fora, sabe? É um jogador que tem uma finalização boa, já mostrou isso marcando alguns gols, e gols em momentos decisivos, e gols com repertório de finalização. São quatro gols que ele tem pelo Atlético. Gol de cabeça, gol de fora da área, gol de um contra um ali, sabe? Gol invadindo a área, então é um Pedro que sabe atuar ali em várias frentes no ataque. Tanto que a torcida do Atlético já pediu ele pelo lado do campo, tanto que a torcida do Atlético já pediu ele como referência em vários momentos, para ser um jogador de mais profundidade. Eu acho que ele pode cumprir essa função sim, sabe? É um jogador que recebe essa bola e espera o time chegar para fazer a finalização. Então ainda existe um repertório de ações que o Pedro Rocha, ele pode executar. Não o Pedro Rocha limitado a ponta esquerda. Muito pelo contrário, é um Pedro Rocha que tem essa qualidade para jogar em várias posições e fazendo várias funções. Por exemplo, eu acho que o Pedro Rocha em alguns momentos ele pode ocupar esse papel de camisa 9, porque o Bissoli ele tem essa capacidade de jogar fora da área. Então seria uma alternância de posições óbvias, sabe? Até mesmo trocando com o Jader ali de lado, em algum momento ocupando o lado direito, em outro momento ocupando o lado esquerdo. O que não dá é para ser um Pedro Rocha muito abaixo nesses jogos de campeonato brasileiro, porque necessariamente quando ele for entrar nos jogos decisivos, como o Flamengo, como a final contra o Bragantino, o ritmo dele já vai ser mais baixo. Óbvio, eu sei que a gente está falando de um Pedro Rocha que historicamente, desde a sua subida ao profissional no Grêmio, ele tem uma capacidade de se destacar nos principais jogos muito maior do que os outros jogadores. É um cara que já decidiu a Copa do Brasil para o Grêmio e espero que esteja inspirado quarta-feira que vem para entrar e decidir para o Atlético. Mas eu acho que quando você está acostumado a um nível médio para baixo, a tendência é você sempre entregar menos, sabe? Acho que você sempre tem que buscar um nível muito alto. E eu não vejo o Pedro entregando esse nível num cenário que ele naturalmente se destacaria. Então, não é um vídeo de crítica, mas é um vídeo de alerta. Está na hora da gente ver o Pedro Rocha mais dono do time. O Pedro já teve grandes momentos. Eu acho que o time reserva do Atlético, ele teve um momento muito bom, assim, nos últimos, nas últimas rodadas, que foi no jogo contra o Grêmio, assim. O Atlético teve uma grande atuação contra o Grêmio. Uma atuação sustentada, uma atuação firme, sabe? Em essa atuação contra o Grêmio, eu vi um Pedro muito participativo. Eu vi um Pedro sendo um jogador diferenciado. Eu vi o Pedro sendo um jogador, assim, que acaba entrando na área, finalizando, fazendo gol de cabeça, mas participando bastante da construção. Eu quero aquele, Pedro. Eu acho que o Atlético atuou tão bem contra o Grêmio por um fator, tá? Nicão. O fator Nicão é diferencial. Não estou falando para o Nicão jogar contra o Fortaleza. Para mim, são 11 reservas, sabe? Mas o que eu estou querendo falar é que o Nicão foi o protagonista naquele momento. É o que eu espero do Pedro. Até para potencializar os dois jovens que, por mim, estariam do lado dele, sabe? Seriam o Jader e o Bissuoli. Então, alerta, Pedro Rocha. Alerta que está na hora de você aparecer mais e aparecer melhor. Porque a gente quer o Pedro Rocha do jogo contra o Tearol. A gente quer o Pedro Rocha do jogo contra o Grêmio, sabe? Não é o Pedro Rocha que tem poucas oportunidades, não. É o Pedro Rocha que entra e sempre entra com muita minutagem, sabe? Então, alerta. Obrigado. Obrigado.